Bom dia Neide, Arthur, já foi informado sobre o acidente aqui, qual a posição aqui irmão? Próximo ao plantio da Aldesa, plantio da Aldesa, próximo aqui a barreira. Oi, Neide, Neide, tá me ouvindo? Sentido Salinas, é? Sentido Salinas, é? Sentido Salinas, segundo para a Nazaré. Vindo para a Nazaré. A mulher morreu. Ela já está... Ela está morta, agora... Ela já morreu já. Tá morta a mulher já. A mulher morreu. Agora o cara que já foi. O cara ainda está vivo ainda. Ei, cabaçaria, fraga da moça. É, vê se você consegue reforçar aí com o celular de alguém aí, porque o paciente está grave. Aquele bicho é policial ali, velho. Ele está com vida. Porra, barril. E aí, velho. Eu uso uma moto. Vamos lá, vamos lá. A mulher está morta. A mulher morreu, pô. Agora o cara está vivo ainda ali. A mulher está lá dentro do mato, embaixo. Oi. Valeu. A mulher está morta. A mulher está morta. A mulher está morta.